Você vai pedir para a sua audiência clicar no like e, em seguida, em Hypar. E pronto, o seu vídeo pode viralizar no YouTube. Sabe o que é mais interessante? Você também pode ganhar dinheiro com esse novo recurso que o YouTube lançou. Então, vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre o botão Hypar do YouTube. Olá, que bom te ter por aqui. Eu me chamo Franciele Mianes. Eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. E esse novo recurso do YouTube já está dando o que falar. O botão Hypar, que é um recurso que ainda está em fase de testes e em alguns canais já foi disponibilizado. E no meu canal já foi disponibilizado. Eu vou mostrar tudo para vocês. Mas como saber se no seu canal também já está disponível? Bom, é fácil. Você vai entrar no seu YouTube Studio, vai clicar em Monetização. E, claro, a sua monetização já precisa estar ativa no seu canal. Ou seja, você já precisa fazer parte do programa de parcerias no YouTube. Ai, Fran, mas eu nem faço parte ainda do programa de parcerias no YouTube. Então, será que eu ainda assisto esse seu vídeo até o final? Assista para que você fique pronto, pronta, porque logo esse momento vai chegar. Amém? Amém. Vamos lá então, gente. Olha só. Aqui no YouTube é interessante porque você tem diferentes formas de ganhar dinheiro. Você pode ganhar pelos anúncios que rodam no teu canal. Você pode ganhar pelos anúncios que rodam nos teus shorts. Pelo Clube dos Canais, o Clube de Membros, pelo Super Sticker, Super Chat, pelo Shopping, pelo Brand Connect. Inclusive, já fiz um vídeo sobre esse Brand Connect. Vou colocar aqui embaixo o link. E agora com esse botão Hypar. Mas, afinal, o que é o botão Hypar? O botão Hypar é um novo recurso que possibilita aos criadores pedirem para a sua audiência. Ou seja, você vai pedir para quem te assiste para contribuir com o seu canal de uma maneira realmente mais ativa. Falando assim, ó, se você clicar agora no botão like, você tem a possibilidade de Hypar o meu vídeo. E o meu vídeo pode simplesmente aparecer num ranking. Exatamente. Que ranking é esse? Calma que eu vou mostrar para vocês. Vou gravar minha tela aqui novamente do celular para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Para você ver esse ranking, você vai clicar, se você estiver pelo celular, você vai clicar nessa bússola do cantinho esquerdo. E ali a gente já conhece o famoso em alta, que são aqueles vídeos que mais estão repercutindo no YouTube. Agora o recurso Hypar, ele aparece no final da lista. Hypar. Esses 100 vídeos que aparecem aqui, eles ganharam pontos não foi só simplesmente porque muita gente se interessou em assistir. Mas, principalmente, porque quem assistiu quis colaborar com os criadores. Então, olha que fantástico. Eu vou entrar aqui no que está em primeiro lugar. Esse canal aqui, gente, é um canal que tem 49 mil inscritos. E esse canal, se a gente for dar o like, vou dar o like aqui novamente. Esse canal, ele já ganhou mais de 3 milhões e 800 mil pontos. Como assim pontos, Fran? Vamos lá. Quando a tua audiência clicar no like e quiser hypar o teu vídeo, ela vai clicar em Hypar. Você só consegue hypar os vídeos publicados nos últimos 7 dias. Então, hoje, posso pedir para você que está me assistindo aí. Se você está vendo esse vídeo recém-publicado, eu te peço, clica aqui no botão like e, em seguida, em Hypar. E faz tudo aqui comigo para a gente realmente ver isso acontecendo na prática. Então, você vai ver que vai aparecer aqui. Esse vídeo aqui está em número 1 entre os vídeos mais hypados. E a gente pode continuar hypando esse vídeo. Como que a gente continua hypando esse vídeo? Hypando, dando pontos para esse vídeo. Então, aqui diz, Hypar com 500 pontos. Fran, sempre eu vou possibilitar hypar os vídeos de quem eu assisto? Ou as pessoas vão poder contribuir até 500 pontos no meu canal? Posso escolher a quantidade de pontos? Não. O que acontece? Esse botão Hypar, ele está disponível somente para canais com menos de 500 mil inscritos. E conforme vai aumentando o número de inscritos, vai diminuindo os pontos. Então, sim, essa é uma oportunidade que o YouTube está dando para canais pequenos ganharem mais alcance. Olha que jogada fantástica. Por exemplo, esse canal aqui com 49 mil inscritos, eu consigo contribuir aqui com 500 pontos. Eu vou clicar aqui e vou hypar esse vídeo. Eu vou contribuir para que esse vídeo continue na primeira posição. Então, eu vou hypar aqui esse vídeo. E voilá, o número já cresce em 500 pontos. E se eu clico aqui em ranking, eu consigo ver exatamente quais são os vídeos que estão no ranking aqui do YouTube. Então, é ou não é fantástico? E agora, eu vou dar like novamente nesse meu vídeo. Eu vou dar like e agora eu vou hypar esse meu vídeo. Então, eu vou clicar aqui em hypar. E aí, vocês vão ver. Como o meu canal, ele já tem mais de 130 mil inscritos no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, a minha audiência só vai conseguir contribuir com 190 pontos para hypar. E aí, eu posso clicar aqui, ó. Hypar. E voilá, os meus números crescem. Para ver o ranking, é só clicar aqui em ranking e eu volto aqui para o ranking. Então, isso daqui, gente, é fantástico. E isso você só consegue fazer com os vídeos publicados nos últimos sete dias. E não é só isso, tá? Por enquanto, você está conseguindo fazer isso de graça. Então, você consegue fazer isso mesmo para mim nesse exato momento. Clica no like, depois clica em hypar e comenta aqui embaixo. Eu hypei o seu vídeo. Então, eu sei que a audiência que realmente me acompanha e gosta do conteúdo que eu trago aqui. Então, já faz isso para a gente fazer aquele teste e ver se realmente isso impacta nas visualizações do vídeo. Depois, eu trago um outro vídeo fazendo realmente um resumão de como que foi a experiência. Combinado? Ah, e calma que ainda no final do vídeo eu vou te dar uma dica de ouro, tá? Então, fica aí. Mas deixa eu te falar uma informação bem importante. Essa versão beta, você como usuário, só vai conseguir hypar até três vídeos dentro de sete dias. Só três vídeos. Então, pode ser que você tenha clicado aqui para tentar hypar o meu vídeo e não tenha aparecido a possibilidade, porque quem sabe você já usou os seus três vídeos que você pode hypar por semana. Isso você consegue fazer por enquanto de maneira gratuita. Mas agora vem a grande questão. Por que será que esse botão hypar está aqui dentro da área de monetização do YouTube? Aí é que tá. O criador de conteúdo também vai ganhar com isso. O YouTube ainda não explicou muito a respeito, mas pelo que deu a entender, por enquanto esses pontos estão sendo distribuídos de maneira gratuita ali para os usuários. Mas tudo indica que daqui a um tempo o YouTube vai realmente cobrar. Ou seja, as pessoas vão ter meio que um acúmulo de pontos. Ah, eu vou pagar para ter um acúmulo de pontos aqui e eu contribuir ativamente naqueles canais que eu gosto. Assim como a gente tem um clube de assinaturas, clube de membros, ter também esse tipo de clube que não é uma assinatura. É uma contribuição que você faz pelo simples fato de você gostar do criador de conteúdo. Então vamos ver ainda muito desenrolada essa história do botão hypar. Se você gostou ou não gostou, me conta aqui nos comentários. Eu acho que é uma baita oportunidade que o YouTube tá dando para realmente toda audiência que você constrói te ajudar também. E o que eu achei mais interessante é que o YouTube separou. Então existe a sessão em alta, mas existe a sessão hypare. Então essa separação dá para realmente compreender quais foram os vídeos que mais viralizaram por conta da comunidade e aqueles que mais viralizaram porque de fato é um conteúdo que chamou muita atenção. Então isso só reforça algo muito importante. Aí anota a dica de ouro para que realmente isso seja aplicável para o teu canal. A importância que o YouTube tem dado para canais que constroem uma comunidade. Construir realmente pessoas que gostam do seu conteúdo e que não assistem só um vídeo seu, mas vários vídeos seus. Então a construção dessa comunidade desde o ano passado, desde os últimos anos, o YouTube vem cada vez mais caminhando para isso, sabe? Incentivando a construção de comunidades, incentivando também o conteúdo pago, o conteúdo de assinantes, fazendo com que as pessoas realmente paguem para ter algo diferenciado. Incentivem os seus criadores. Então isso está sendo muito legal, porque faz as pessoas compreenderem que não, gente, nada é de graça. Tudo tem o seu valor e a gente precisa também pagar para realmente ter aquilo que a gente quer. Incentivar aqueles criadores que a gente gosta. Então faz o seguinte, se já está disponível aí no teu canal do YouTube, nos teus próximos vídeos já incentiva a galera. Dá o like, hype o teu vídeo e depois volta aqui para me contar os teus resultados. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, está caindo de paraquedas aqui, agora é o momento que você vai dar like, hypar, um pedido a mais. E se inscrever no meu canal, porque aqui eu trago conteúdo de qualidade para você que quer de fato ganhar relevância, se tornar referência e multiplicar o seu faturamento utilizando o YouTube ao teu favor. Ah, e aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que vai te interessar bastante.